Fala galera, canal Turma de Teinara trazendo pra vocês mais um vídeo E antes de iniciar o vídeo, galera, dá aquela forcinha pra gente Se inscreve no canal, acompanha os nossos vídeos Sabe que o canal aqui tem vídeos famosos aí de manutenção, de reclamação de serviços de algumas empresas E outros conteúdos variados Dá uma olhada também nas nossas playlists Dá teu joinha pra poder divulgar mais esse vídeo Deixa teu comentário aí E vamos lá apoiar o canal Dá uma força também aqui, galera, pro perfil de vendas da Turma dos Suplementos Brother nosso do canal Vai tá aí o link dessa Yuen Bina Do Mercado Livre Original Prima Force Se você aí que tá, apesar de tá no inverno, não pode perder o esquema Não pode deixar de treinar Então vamos lá Galera, acompanha também o nosso grupo no Facebook da Turma de TI Acompanha lá que a gente tá sempre atualizando pra vocês vídeos Vai ter esse vídeo lá Vai ter alguns vídeos de canais que a gente acompanha lá E não deixa de ver também as nossas playlists E entre elas A playlist de finanças pessoais e investimentos Que apesar do canal ser um canal de TI Tem muito vídeo lá Então dá uma acompanhada E o vídeo de hoje Como vocês viram aí no título É o vídeo sobre construindo uma casa Que é uma playlist que eu trago pra vocês As experiências que eu tô tendo construindo uma casa Os prós e os contras E hoje eu quero que vocês Têm muito uma olhada Fiquem muito atentos com o contrato Que vocês fazem com o empreiteiro Porque é assim, galera O que que eu tô passando E aí eu quero que se tiver empreiteiro Engenheiro Gente que lida com obra Venha tirar essas dúvidas pra gente aqui no canal Porque isso é bem importante A minha esposa, como vocês sabem Já tem que fazer alguns vídeos Ela é meio chatona Ela controla o material Por um lado é bom Porque ela pesquisa Ela vai atrás Ela pega os melhores preços Principalmente nesses materiais Que não tem muita questão de gosto Tirando o encanamento Que ela quer tigre E essas coisas Mas não é um porcelanato Não é um revestimento Que é geralmente por gosto Então ela procura fazer boas pesquisas Só que ela também Quer economizar em tudo Quer controlar a quantidade de ferro Disso e daquilo de lajota Que o cara usa E ela e o empreiteiro Ficam tendo algumas rusgas Muita gente fala que por um lado Ela tá certa Só que às vezes isso aí acaba Cadenciando a obra Vamos usar essa palavra Galera, mas o que eu quero trazer hoje Pra vocês é um conteúdo importante Fiquem atentos ao contrato Que vocês fazem com o empreiteiro Porque quando a gente foi fazer o contrato E como vocês sabem A parte de material ficou comigo E a parte de serviços ficou com ela No contrato A gente decidiu que ia fazer uma casa Com laje E não com telhado E no contrato fala Impermeabilização da laje Mas não detalha qual é a impermeabilização Ele ia fazer uma impermeabilização lá Que ia passar o produto Mas a minha esposa Pela experiência que ela viu do pai Por coisas que a gente ouviu falar Ela preferiu manta asfáltica Aí ele alega Que manta asfáltica Ele não faz Não tá incluída no contrato E aí ele vai cobrar mais 7 mil Caso a gente queira fazer com ele Aí eu te pergunto Ela reclamou assim Mas pô Lá no contrato Tá impermeabilização Não específica qual Eu posso falar que eu quero manta asfáltica Aí que tá genérico Vem o outro lado também Expõe isso Porque ele pode alegar também Que não tá escrito Qual a impermeabilização É que pode ser qualquer uma E o pior Que infelizmente Nós estamos lidando Com prestação de serviço E prestação de serviço É a única É uma das poucas coisas Que se você pechinchar Você corre o risco De pegar uma porcaria Produto Você tem um produto X Um Volkswagen Polo Você pode tentar baixar O máximo do preço possível E levar O mesmo produto Infelizmente Com serviço Se você chora muito Ou pechincha muito Você infelizmente Pode levar um serviço De uma qualidade Então o que a gente vai fazer A gente vai pesquisar Com outros Caras Que fazem Outras empresas Que fazem essa impermeabilização E vamos ver o quanto Que sai E talvez não faça com ele Infelizmente ele vai ter isso Vai ter outro cara na obra Fazendo coisa junto com ele Esse é o primeiro ponto Que eu quero passar pra vocês Quando a gente tá começando A experiência e o know-how Que a gente tá tendo de obra Tá muito grande Porque a gente tá passando por isso Tá batendo cabeça Mas Quando você tá ali começando Que você não fez nenhuma pesquisa Nada Você não sabe E esse tipo de coisa acontece Outra coisa No começo O empreiteiro fala Que dá pra fazer tudo Mano Depois Ele só vai se apegar A coisas que estão no papel O que não tá no papel Ele quer cobrar mais Tanto que ele falou pra minha esposa Aqui dava pra fazer um bem bolado lá De fazer o terceiro pavimento Só Como laje Até vir Passar a fiscalização Tal Sei que isso aí não é muito certo Não é mais E depois da fiscalização A gente terminava O que a gente queria fazer na laje Hoje já mudou Ele vai fazer O que tá No projeto E qualquer coisa a mais Vai ser cobrado Só que mano O que ele prometeu Lá atrás Então Negociem Tudo Certinho Estabeleçam Tudo E uma outra coisa Também Que aconteceu assim Quando a gente fez A nossa sapata A nossa sapata Ela tinha uma altura De 15 centímetros Ele falava Em relação a guia Pra nós Leigos A gente não se atentou Que era 15 centímetros Em relação a guia Era uma coisa assim Quando a gente foi ver A gente achou A sapata menor E pedimos pra ela Aumentar mais 15 centímetros Ela ficou maior Até pelo bairro Que a gente tá O que mora no Guara Já sabe qual é que é Santa Rosa Santo Antônio E aí ele aumentou Essa guia Desculpa Essa sapata Mano Mais 2, 3 mil reais A gente pagou Porque foi o que a gente pediu Só que se a gente Hesse entendido Lá atrás Teremos pedido A sapata alta Desde o começo Infelizmente Esses empreiteiros Eles vêm com Conceitos muito técnicos Que às vezes a gente Não entende E fica na mão deles Aí quando vai ver A cagada Já tá feita Então é isso Que eu quero trazer Pra vocês hoje Fiquem atentos Ao contrato Procurem tentar Fechar ao máximo Todas as pontas soltas Fechar todos os nós Infelizmente A gente não consegue Fazer tudo isso 100% Muitas vezes Porque quando a gente Tá começando uma obra A gente é muito leigo Mas procurem galera E não deixem tudo Na mão do empreiteiro Porque ele quer fazer Coisas da cabeça dele E uma terceira coisa Que também Que eu vou dar Como dica extra aqui Aconteceu o seguinte Minha esposa Ela já tinha mais ou menos O esboço De como ela queria a casa Então ela passou Mais ou menos o desenho E ele mandou Pra arquiteta E a arquiteta Transformou isso Na planta em si Só que a obra Já foi começando Muito baseado Nos esboços Da minha esposa E aí Depois Muita divergência De medida A alegação Do empreiteiro Era Não Porque Essa obra Começou já Meio torta Porque não tinha Os projetos O projeto Era o que a gente Fez lá Rascunhou Depois que veio Da arquiteta Mas peraí Cara Ele é um empreiteiro Ele vai falar Que a obra Começou torta Ele devia ser o primeiro Aquele Que começasse certo Então Infelizmente A conveniência Vem muito E você tem que ficar discutindo E cria-se uma situação chata Fiquem muito atentos Não tô querendo demonizar Empreiteiro nenhum Até peço Que eles venham aqui Comentar as coisas Que eu tô falando Mas É complicado Valeu galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreve no canal Deixa teu joinha aí Comenta muito E vamos engajar Esse vídeo Valeu